Olá, tudo bem? Olha eu novamente sobre o assunto Previdência Privada, vamos continuar. Meu nome é Cíntia Sena, sou educadora financeira. Um assunto que é legal e que é interessante para que vocês pensem e analisem, quando eu decido fazer um plano de Previdência Privada, a minha intenção é de longo prazo. Portanto, sendo longo prazo, eu tenho que escolher instituições, tanto financeiras quanto instituições seguradoras, que tenham aí um nome forte no mercado, que já tem um tempo, uma tradição, para que me garanta que este fundo que eu comece hoje, existe e que continue valendo lá na frente. Porém, mesmo que eu tenha ou não essa questão, existem alguns meios e mecanismos que você pode se salvaguardar, você pode monitorar. Um deles é acompanhar a rentabilidade, acompanhar quanto que está a inflação, quanto que o fundo está rendendo se está acima da inflação, acompanhar que anualmente eles são auditados, então são obrigados a mostrarem os seus números para os auditores, analisarem e tecerem um parecer como que está gerido aquele fundo. Existe um órgão regulamentador e fiscalizador, que é a SUSEP, Então, qualquer irregularidade, qualquer dúvida em relação à manutenção desse fundo, você pode recorrer a eles. Além disso, você também deve e pode fazer um acompanhamento. Para mim, caso você fale, olha, eu não estou gostando, não quero continuar com esse, mas eu quero continuar com o produto, você pode fazer a portabilidade. O que é isso? Você manda o seu recurso para um outro fundo de pensão, no caso, desculpa, fundo de previdência privada, no qual você vai ter, às vezes, até ou mais ou melhor retorno, então você consegue ter, sim, esse mecanismo. Então, é um produto bastante comercializado, um produto que você tem respaldo no mercado quanto a auditoria, quanto a regulamentação, quanto a fiscalização. Isso é bacana de ser comentado, isso é bacana de ser observado, porque é um valor que você vai estar poupando mensalmente para a sua aposentadoria, que é, geralmente, de longo prazo, certo? Então, a minha ideia deste vídeo era comentar estas questões, para que você não fique preocupado, que é um produto, sim, bom, legal, e, principalmente, porque você se coloca como compromisso lá, de todo mês, fazer um aporte para este fundo, que pode ser programado um débito automático da sua conta, e isso você não tem questão nenhuma de falar que esqueceu, que não deu, e vai te ajudar bastante aí na sua complementação lá na frente. E não se preocupe se precise muito, o importante é ter este hábito, tá bom? Espero ter auxiliado vocês mais um pouquinho com esta informação, e terão ainda novos vídeos sobre o assunto Previdência Privada, porque ele é extenso. Até mais! Tchau, tchau!